Ketlin, você está com uma grande luta pela frente contra a Kessingano. Como é que está sendo a preparação para essa luta que pode definir, pode mudar de vez a sua carreira, de colocar na posição até de desafiante ao seu turno? Então, a preparação está sendo muito intensa, principalmente a parte física, a parte do jiu-jitsu. Toda a minha equipe está bastante empenhada para que eu venha fazer uma grande luta. Eles falam para mim que eles não estão me preparando para uma luta, e sim para uma guerra. O que aspectos da luta mais te chamam a atenção pelo confronto de estilos, o jogo dela? O que você acha que ela vai tentar fazer para evitar que você consiga dominar a luta, como foi essa última luta? Então, a Kessingano é meio que imprevisível, é uma lutadora que parte para cima o tempo todo, ela parte buscando a vitória, ela corre para cima mesmo. Então, a gente está focando, trabalhando nisso, tentar pegar ela desprevenida nesses ataques. Muitas vezes ela se expõe muito, então a gente está focando muito no meu preparo físico. Eu acho que a idade também é um fator que não é um determinante para a luta, mas é um fator que pode estar vindo a me ajudar em ter uma recuperação mais rápida que ela durante os rounds. Na sua última luta, você finalizou a Sarah McMahon, que foi uma luta que impressionou todo mundo. Você vê essa luta, é uma possibilidade, um tipo de jogo. Usando o Jiu-Jitsu, você acha que é o melhor caminho para vencer a Kessingano? Então, é uma luta parecida, né? A gente sabia que a Sarah McMahon era muito forte, principalmente nos primeiros rounds, depois ela ia caindo. Então, antes de eu entrar para a luta, o meu técnico, o Dedé, já tinha falado, que provavelmente a gente vai perder o primeiro round, mas no segundo e terceiro a gente vai correr atrás, ela vai diminuir o ritmo. Então, eu acredito que provavelmente, teoricamente, isso pode vir a acontecer também. Ela vinha no primeiro round muito explosivo ali, buscando a luta. O fato de ela estar quase dois anos sem lutar, eu acho que eu posso pegar isso como um a favor, para que eu possa conseguir uma vitória nessa luta. Como é que faz para preparar a cabeça para entrar numa luta esperando perder o primeiro round? Como é que prepara a sua cabeça, o mental, para saber, pô, eu vou entrar ali, mas é bem provável que eu perco o primeiro round? Então, eu tive que me manter a calma ali e como o Dedé já tinha falado isso para mim, não foi nenhuma surpresa, né? Eu já tinha acompanhado que as lutas dela eram muito fortes no primeiro round, então eu tive que aprender a confiar no meu técnico, né? E ele sempre acreditou em mim, eu digo que ele acredita mais em mim do que eu mesmo, e eu aprendi a ouvir ali e para essa luta eu vou estar bem confiante também, porque eu sei que ele tem uma visão e eu sei o que ele fala, é 99% de chance de dar certo. Você, essa luta é importante, a categoria está sentindo falta de desafiantes, você entra nessa luta pensando, pô, se eu vencer, eu sou o nome para a Hospital São Paulo? Com certeza, acho que isso é um estímulo a mais, né? Mas eu estou tentando me focar ali naquele desengano, né? É um sonho meu, eu sempre sonhei em entrar no UFC não para lutar, para manter meu emprego, mas sim lutar para ser campeã. Então eu vejo sim que possivelmente eu possa vencer o mais desafiante, ainda mais com essa possibilidade da Amanda, né? Está subindo de peso, então eu acho que é uma possibilidade muito grande, mas eu e minha equipe estamos tentando focar nessa luta primeiro e depois vencendo a luta no octógono, está pedindo uma disputa de cinturão. O que você acha dessa decisão da Amanda de desafiar a Cris Borges? Muito tempo ela falou que não queria, que não era uma luta que interessava ela, subir de peso não estava nos planos dela, mas agora ela está mais ativa pedindo por essa luta, né? Você te surpreendeu essa decisão dela ou você acha que faz sentido nessa era de lutas por dinheiro? Nessa época de lutas por dinheiro eu acho que sim, eu acho que ela está visando isso. Até um tempo atrás, se eu não me engano, ela foi num programa da Ana Maria Brac, que falou que não queria lutar com brasileiras, eu também não quero estar enfrentando uma brasileira, mas eu respeito a Amanda, foi a primeira lutadora mulher a ser campeã do UFC, mas entre ela e meu sonho, meu sonho é em primeiro lugar, se um dia eu encontrar com ela, sempre vou respeitar ela, mas vou dar tudo de mim, vou estar brigando pelo meu sonho. Cara, eu acho que a gente tem que lutar pelos nossos ideais, né? Ela deve estar almejando algum benefício, né? E está desafiando a Cristi Borg, mas eu acredito que tem sim muitas desafiâncias, muitos meninos que merecem ter a oportunidade de disputar pelo Citorão, mas se ela está opinando por isso, é menos uma, menos um degrau para me subir. Você acha que ela subindo e enfrentando a Cristi Borg, você acha que ela ganha, ou você acha que a Cris é melhor para ela? Olha, o MMA é um esporte muito ingrato, né? Nem sempre o melhor, nem sempre o mais bem preparado vence, mas vamos falar teoricamente. Teoricamente, eu acho a Cristi Borg uma lutadora melhor que a Amanda. Se a gente for avaliar a última luta da Amanda, ela enfrentou a Valentina Tchavichenko, uma lutadora que não é 61, natural, é uma lutadora pequena, nem perdia nem peso para bater 61, e ela teve grande dificuldade as duas vezes que ela enfrentou. E ela vai pegar agora uma lutadora forte, uma lutadora que é do peso pena, de cima, que tem grande poder de nocaute, então acho que isso aí ela vai encontrar uma pedreira muito grande pela frente dela, mas é o que ela escolheu, né? Então ela tem que ir até o final agora.